Jô, eu preciso te falar uma coisa que eu fiz que talvez mude o rumo do nosso relacionamento para sempre. Difícil falar. Eu fiquei com a Kátia, sua amiga. Pronto, falei. Calma, calma, Jô, calma. Deixa eu me explicar, depois você pode me detonar, você pode fazer o que você quiser. Você sabe que eu sou ciumento e até possessivo em relação a você. Poxa, você sai da festa com o Marcos altas horas da noite e pega carona com ele, sozinha. Poxa, eu me descontrolei, eu saí de mim. Jô, eu só sei que eu te amo e eu... Eu não sei viver sem você. Eu preciso que você me perdoe. Você me perdoa? Oh, amor, que bom. Mas assim, para a gente começar do zero e não ter mentira entre nós, eu preciso saber a verdade. Você ficou com o Marcos? Sabia. Na verdade, eu tinha certeza disso. Mas que bom, né? Que bom que você está feliz. que essa sua felicidade, Jô, vai acabar. Você lembra quando eu falei para você, Jô? que se você não fosse minha, você não ia ser mais de ninguém? Eu não estava brincando. Eu não estava brincando. Eu não estava brincando. Obrigado.